O primeiro seminário de turismo náutico aconteceu no Vista Linda, na região chamada de Novo Mar de Minas. Vários empresários e agentes públicos participaram do evento. Um dos palestrantes foi o prefeito de Capitólio, que falou um pouco sobre a importância da exploração náutica como atrativo turístico. É um setor que atrai muitos turistas, é um setor que envolve muitas pessoas e tem a possibilidade de movimentar economicamente a cidade, toda uma região. O conceito Novo Mar de Minas foi criado em 2020 com o objetivo de fomentar a economia na região, através do turismo e também da construção civil. De lá pra cá, vários empreendimentos estão sendo construídos no entorno do lago. O turismo, dados do Ministério do Turismo, ele representa mais de 8% do PIB, ele gera mais de 7 milhões de empregos no Brasil hoje, além de ser um indutor de economias. E o turismo movimenta toda a cadeia produtiva do município. A represa banha três cidades da região, Carmo do Cajuru, Cláudio e Divinópolis. A Prefeitura de Divinópolis tem feito um trabalho integrado junto com a associação dos moradores e também dos usuários ali do Lago das Roseiras, e inclusive o início das obras de revitalização daquele espaço. Então vai ser uma nova transformação do lado de Divinópolis, do Lago das Roseiras, com potencial de atração turística e também do lazer para a nossa população. Durante a realização do seminário, aconteceu o primeiro encontro náutico. Várias embarcações participaram e deixaram o lago movimentado. O evento foi palco para a gravação do programa da alterosa Viação Cipó, com Otávio de Toledo. Viemos aqui agora mostrar que Minas tem mar, né? Tem aqui, tem funas, tem três marias, e que esse ponto aqui é maravilhoso e que só vai crescer no turismo. Tchau. Tchau.